Todo mundo sabe que no futebol existem vários tipos de negociações Mas a gente aprende que negociação boa é quando fica bom para os dois lados Quando todo mundo sai satisfeito Lógico que um pede aqui, um oferece aqui Sempre existe um meio termo para que chegue a essa etapa final Mas para isso gente, tem que ter habilidade Quem não tem habilidade perde Quem tem habilidade ganha em termos de negociação O presidente do esporte declarou na Rádio Clube de Pernambuco Que fica difícil renovar com o Luciano Juba pelos valores pedidos Que não vai matar o esporte por causa de um jogador Eu tenho uma pergunta para fazer ao presidente do esporte Mas você vai aguardar porque a pergunta é simples Mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100 Senta, pega a pipoca que você vai ouvir a entrevista na íntegra Do presidente Yuri Romão E vai ouvir e ver o que eu vou alegar para ele Senta, pega a pipoca e aguarda alguns instantes Alô você meu amigo, aquele abraço Seja muito bem-vindo ao nosso canal WA Repórter 100 O tema do vídeo de hoje vamos falar do curioso caso da renovação de Luciano Juba Uma renovação que se arrasta, se arrasta, se arrasta E tende a ficar com o mesmo filme de Maílson Com o mesmo filme, está tudo igual na Ilha do Retiro Prata da Casa aparece, joga a bola, faz por onde, renova E depois vai embora porque falta renovação Nesse caso da renova, foi o Maílson Já o Juba, como é que vai ficar? Você vai ouvir aqui no nosso canal a declaração Que vai gerar polêmica do presidente do esporte, Yuri Romão Mas antes, porém, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal Para fazer parte da nossa família aqui do canal WA Repórter 100 E depois que se inscrever, deixa o like, deixa o like, deixa o like Em todos os vídeos para fortalecer o canal Tem o sininho como opção para você receber os nossos vídeos Assim que eles forem publicados no canal O YouTube te avisa E se quiser ajudar ainda mais, compartilha o nosso conteúdo com os seus amigos De Zap em Zap Tá combinado? Posso contar com você? Então, chega aqui Beleza? Bom, gente O vídeo de hoje é delicado Porque o torcedor do esporte está vendo o Luciano Juba voando Ano passado já fez metade da temporada muito boa É um Prata da Casa E olha, eu falo sempre em todos os meus vídeos Quando você revelar um danado de um Prata da Casa bom Não perca esse jogador Renove, ganhe dinheiro com esse jogador É uma obrigação dos clubes Principalmente do Nordeste Que são mais complicados E mais desvalorizados em termos de mercado Porque a Europa quando vem, vem para São Paulo e para o Rio E não enxerga o Nordeste Com raras exceções Que os clubes vendam um por ano Um por ano, um por ano, dá para o caixa Agora o caso de Luciano Juba Está me lembrando muito O caso de Maílson Onde o esporte não teve a habilidade necessária De renovar com o goleiro Ah, mas pedem muito O que é o muito para o esporte clube do Recife? Essa pergunta eu vou fazer E analisá-la Depois de vocês acompanharem O que falou o presidente do esporte Yuri Romão Ao repórter Jorge Soares Na Rádio Clube de Pernambuco Na manhã desta quinta-feira 2 de fevereiro O presidente falou todos os detalhes Das dificuldades que o esporte Vem enfrentando Para a renovação de Luciano Juba A minha análise E a minha grande pergunta Eu vou fazer Depois que vocês ouvirem O que falou o presidente Do esporte clube do Recife Vamos conferir De forma muito transparente Eu tenho conversado A gente já tem conversado Com o Luciano Principalmente com os empresários dele Já há quase um ano Que a gente já vem fazendo proposta De renovação Estamos tendo, de fato Dificuldades Para a renovação É uma equação Que precisa ser Trabalhada Luciano é um jogador Que cresceu O futebol dele Cresceu bastante Mas em detrimento disso O nosso caixa Não aguenta Aquilo que é proposto Mas nós temos conversado A gente tem feito Feito algumas Algumas sugestões Ainda esta semana Eu conversei com o Luciano Juba Por telefone Eu estava em São Paulo Como foi dito anteriormente E liguei para ele Ele estava na concentração Antes do jogo De ontem Contra o Afogados Nós conversamos Pedir Para que ele Conversasse com O empresário Para a gente tentar Chegar a um denominador comum Que tem que ser uma coisa Que tem que ser boa Para o Luciano Juba Enquanto atleta Bom para os empresários Que eles também são profissionais E bom para o clube Quando eu digo bom para o clube É bom no sentido de que Não adianta fazer um contrato Fora da realidade E já no segundo, terceiro mês A gente já está podendo Pagar os salários do atleta E aqui em nenhum momento Eu estou dizendo Que o atleta não merece Pelo contrário Ele merece Foi titular Praticamente o ano todo passado Esse ano já entra como titular Fazendo grandes apresentações Eu vi o replay do gol Que ele fez ontem Contra o Afogados Enfim, a gente está querendo A gente precisa de Juba Juba é uma peça fundamental Para a nossa temporada E eu vou enviar todos os esforços Para renovar Agora Não vou sair Da minha lógica Qual é a minha lógica? Não faço loucura Eu não faço loucura Eu vou fazer aquilo Que o esporte aguenta pagar Que o clube não vai se sacrificar Não vai morrer Em função de um atleta Então assim Gostamos de Juba Eu tenho um respeito enorme por ele Porque ele é um garoto Um garoto sensacional Dentro e fora de campo Portanto Nós não queremos Perdê-lo Nós vamos fazer Todo o esforço possível Para mantê-lo Alguma proposta oficial Pelo atleta, presidente? Uma apenas Que Mas muito pequena Que não tem Não faz sentido nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Mas sondagens foram muitas? Não O esporte clube do Recife não Pode ser que o empresário Tenha recebido sondagem Mas o esporte clube do Recife não Presidente Ele termina o contrato 31 de agosto E a partir de março E não de fevereiro É que ele já está Livre para fazer Pré-contrato Com qualquer clube É verdade? A partir de 31 de março Ele está livre Para fazer esse pré-contrato Mas esperamos Que ainda em fevereiro A gente chega a um A bom termo E a gente renove Com o Juve Por mais um Um ou duas temporadas Aí vocês ouviram A boa entrevista Que Jorge Soares Na Rádio Clube Fez com o presidente Do esporte Yuri Romão Bom Vamos agora Fazer as perguntas Que eu acho Que o torcedor do esporte Gostaria de fazer Mas antes porém Quero lembrar Mais uma vez A você que está Aparecendo agora Conhecendo agora O nosso canal Para se inscrever No nosso canal E fazer parte da família Do canal WA Repórter 100 Também convido você Para deixar o like Em todos os vídeos Para compartilhar O nosso conteúdo Com os seus amigos De zap em zap E se ficar fã mesmo Aperta o sininho Que você vai receber As notificações Do YouTube Assim que um vídeo Nosso for publicado Está combinado? Sempre deixem o like É importante Para empurrar Ainda mais para cima O nosso canal Beleza gente? Bom Vocês ouviram Atentamente A fala do Presidente do esporte Yuri Romão E agora Vamos fazer As perguntas Principais Perguntas principais Mas antes Eu queria Só destacar Que o esporte Clube do Recife Precisa ter Habilidade Para não Perder Mais um jogador Da casa Que chega A custo zero Saiu da base Zero E que é Titular absoluto Do esporte Temos que analisar O custo benefício Do atleta É titular Do esporte Já algumas Temporadas É o melhor Cobrador de bola Parada do esporte Faz gol Joga em duas Posições Lembrando Custo zero Ao esporte Porque saiu Da base E é um ativo Do clube Que tendo aí Mais uma temporada Boa Pode ser vendido Por milhões De reais Como alguns clubes No Brasil Geralmente fazem Que os nossos Clubes não aprendem Absolutamente Nunca Como negociar É Como eu falei Na abertura do vídeo Habilidade Gente Habilidade De negociar Pronto Agora a pergunta Que eu faço Ao presidente do esporte Que você torcedor do esporte Gostaria de fazer Quando ele disse Que o esporte Não vai morrer Por causa de um jogador Nem vai matar um clube Por causa de um jogador Se referindo A pedida Do empresário E que conversou Com o Juba Pedindo pra falar Com o empresário Blá 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 Bom Presidente do esporte A pergunta É simples O que mata O esporte O que faz o esporte Morrer Ter um Kaique No elenco Que segundo Informações Ganha 150 mil Por mês Que algum Iluminado Fez um contrato De 3 anos Presidente Vamos comparar O custo Benefício De Kaique Com Juba Vamos comparar Quem Põe a comida Na mesa É Kaique Ou Juba No esporte No futebol Quem Contribui mais Para o esporte Clube do Recife Juba Ou Kaique Vamos lá Falar de outro Eu me refiro sempre Ao atleta Não estou me referindo A pessoa física Deixa eu falar De outro inútil Do elenco do esporte Tiago Lopes Vamos lembrar A história do Tiago Lopes Presidente Um ano De departamento médico Gol feito Perdido Em decisão Gol feito Perdido Em campeonato Brasileiro Gol feito Perdido Em campeonato Pernambucano Gols feitos Perdidos Que tem até no Youtube Uma compilação De raiva Que Tiago Lopes Já fez Mas está aí No elenco Isso é o que Assassina Mata E fere A inteligência Do torcedor Do esporte Presidente É ter Kaique E Tiago Lopes Vamos botar Aí por baixo Mais de 200 mil Todo santo mês Jogadores inúteis Para o elenco Do esporte Mas eu gostaria De fazer outra Pergunta Ao presidente do esporte Clube do Recife E ao torcedor Do esporte Quando se fala Num salário Que pode matar O clube Vamos aqui Eu e você Torcedor Fazer aqui Uma Um exercício Quanto seria Ou quanto é Que o empresário De Luciano Juba Pediu para renovar Contrato Ele pediu Um milhão De reais Não Não pediu Um milhão De reais Que ele não é doido Não Aí mataria E o esporte Se renovasse Ele pediu Oitocentos mil Por mês Não Tenha certeza Que não pediu Oitocentos mil Por mês Eu vou dar Uma queda maior Para a gente Facilitar a conta Vocês acham Que o empresário De Luciano Juba Pediu Quinhentos mil Por mês Não Tenha certeza Que não pediu Quinhentos mil Por mês Vou baixar Vocês acham Que o empresário De Luciano Juba Pediu Trezentos mil Por mês Para renovar Com esporte Também não Não Tenha certeza Que não pediu Trezentos mil Por mês Vou baixar O sarrafo Vocês acham Que o empresário De Luciano Juba Pediu Duzentos mil De salário Acho que também não Não Acredito Que o empresário De Luciano Juba Pediu Duzentos mil De salário O empresário De Luciano Juba Pediu Cento e cinquenta mil De salário Eu paro Pode ser Pode ser Mas Quem Dar Mais Benefício Ao esporte Caique Ou Luciano Juba Por esse valor Aí Fica a pergunta No ar Agora vamos fazer Outro exercício Vocês acham Que Juba Ganha quanto No esporte Cem mil Tenha certeza Que não ganha Cem mil Oitenta mil Também não Acredito Que Luciano Juba Ganhe Oitenta mil Eu vou ser muito sincero Com vocês Eu acho Que Juba Ganha no máximo No máximo Quarenta Mas aceito Quem pensa Que ganha cinquenta Não acredito Que ele ganhe Mais de quarenta mil Por mês Prata da casa Contrato renovado Tá Devia ganhar Uns três mil Pulou pros dez Pros quinze Pros vinte E olha Se fosse pra apostar Que ele não ganha Mais de quarenta Eu apostaria Titular Artilheiro Temporada passada Meia temporada Boa Outra Meia Abaixo da média Será que Luciano Juba Se receber Cento e cinquenta mil De salário Mata O esporte Morre Ou morre O esporte Pagando todo mês A Tiago Lopes E Kaique Essa é a pergunta Simples O que a gente pede Na verdade É nesse vídeo É a habilidade Dos dirigentes Do esporte Que não mostraram Até agora Com os pratas Da casa O esporte Há um tempo Vem revelando Revelando e vendendo Abaixo da média E alguns Perdendo até dinheiro Como foi no caso Do Maílson Ao presidente do esporte Pedimos Que Pense no que nós Falamos agora Matar o clube É pagar Cento e cinquenta mil reais A Kaique O jogador Não tem culpa não O empresário pede O clube paga Porque quer Tiago Lopes Se ganhar Dez mil reais É o maior Assalto Da história Do esporte Porque não vale Nem mil Tiago Lopes Essa é a realidade Agora Para finalizar Esse vídeo A gente também Vai falar Sobre o Juba Garoto É Não caia Na conversa De empresário Ah Você agora Vai ficar rico Você agora Vai ganhar Quinhentos mil Se o esporte Não lhe pagar E aí Eu estou fazendo Uma suposição Aqui né gente Você vai Eu lhe tiro Daquilo E boto no Palmeiras No Flamengo No Corinthians Cai nessa não Juba Renove com o esporte Preço justo Para um lado E para o outro Próxima temporada Você vai ganhar dinheiro Sim Vendido E bem vendido Tá certo É o conselho Que eu lhe dou Não caia nessa perua De Não renova Porque eu vou lhe botar Em tal time Em tal time Nenhum clube do Brasil Hoje Vai pagar a você Duzentos mil reais Por mês Porque você ainda É um jogador Que nacionalmente Ainda não tem o nome Porém É bom de bola E tem um futuro brilhante Eu queria saber A tua opinião Você que assistiu Esse vídeo Se as perguntas Que eu fiz Ao presidente do esporte São pertinentes Ou não Se eu tenho razão Ou não Na minha análise E faça também A sua análise Sobre essa negociação Que pelo andar Da carruagem Pela entrevista Que ouvimos Agora há pouco Tende A continuar Naquela filinha Maílson Juba Quem será o próximo A sair Sem renovar Contrato Um abraço A todos vocês Espero Que tenham gostado Do vídeo Deixa o like Da moral O canal Da moral Ao repórter Você que não é inscrito Se inscreva E eu lembro sempre Saúde Acima de tudo Tchau Tchau